No primeiro dia do mês de julho, a Valve lançou no CSGO uma nova caixa atendendo as expectativas dos jogadores que estavam muito ansiosos para novidades no game e foi então que recebemos a caixa do recuo com a USP Print Stream, mano essa skin aqui já era muito aguardada, havia um boato de que na realidade viria uma ALP Print Stream nessa caixa erraram a arma, mas acertaram a skin, realmente a gente recebeu uma Print Stream essa daqui é a skin mais cara da caixa, porém tem uma controvérsia nos itens que foram adicionados aí nessa caixa do recuo porque essa daqui foi a primeira skin covert, skin de categoria vermelha e essa AWP Chromatic Aberration foi a segunda skin covert vermelha aí da caixa mas muita gente na comunidade não gostou dessa AWP, mesmo sim por estar usando ela nos últimos games não hypou muito, não fez o preço dessa skin aqui subir e eu tenho certeza que muita gente na comunidade skin de CSGO iria preferir que essa daqui a AK Ice Coolidge fosse a segunda skin covert da caixa do recuo eu acho que faria mais sentido, ela tem traços assim de skin mais cara, mais rara realmente mas a Valve decidiu fazer assim, porém a gente já está tendo um reflexo muito forte na comunidade em relação aos preços dessa AK-47 versus a AWP apesar de existirem 2.800 ALP Chromatic Aberration já no CSGO e mais de 10.000 AKs Ice Coolidge o preço dessa ALP Infector New está na casa aí de 940 reais na Steam enquanto que o preço da AK também Infector New, uma skin 5 vezes menos rara do que a AWP está sendo vendida também na casa de 900 reais o que é muito bizarro e mostra pra gente que a demanda para essa AK aqui é muito maior do que a demanda para essa nova AWP mesmo a oferta sendo 5 vezes maior, tem muito mais demanda por isso o preço das skins está praticamente igual quando na realidade o preço dessa AK, se tivesse a mesma demanda da AWP, era pra ser mais baixo então isso aqui reflete muito na comunidade somos nós que decidimos os preços das skins por meio da oferta e da demanda nos marketplaces de skins de CS e tem mais um fator muito interessante dessa nova AK-47 aqui que é o seguinte as cores dessa AK fizeram um adesivo em particular valorizar demais o adesivo triplicou de preço nessas duas semanas desde que a caixa foi lançada e essa AK é a principal responsável por esse adesivo ter subido tanto de preço parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena agora temos o K-Drop uou, boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas e antes de eu falar pra vocês o que aconteceu no mercado de skins de CSGO dos últimos dias eu queria só comparar aqui também a quantidade de USP e Spring que já tem no mercado com o preço dela porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão pensando em comprar essas novas skins mas não sabem qual que é a hora certa e olha só, temos mais ou menos o mesmo tanto de USP e Spring que a Alp e Chromatic Aberration são 2.800 USP já dropadas no CSGO e o preço dela galera, em Factor New, tá o dobro do preço da AWP tá na casa aí de 2.000 reais na Steam o que mostra pra mim que essa daqui é a melhor skin da caixa, sem dúvidas e a segunda melhor, apesar de não ser covert, é a K-Sclude inclusive no dia que foi lançada essa K, eu já tava de olho nos crafts fiz um vídeo pra vocês dos melhores crafts das novas skins e esse daqui foi um dos crafts que mais chamou a atenção de todo o mundo a galera ficou vidrada quando eles perceberam que essa K-Sclude combinava perfeitamente com os efeitos holográficos do adesivo da Luminosity Gaming de Columbus 2016 o Major, que o nosso time do coração venceu naquela famosa Line Taco, Cold, FNX, Fallen e Fear adesivo campeão do Major que até então tava um pouco esquecido, digamos assim mas agora em 2022 com a volta da Imperial todo mundo voltou a relembrar dos momentos da SK Gaming vencendo o Major e também da Luminosity Gaming vencendo o Major junta esse hype aí com o fato de que realmente esse adesivo ficou muito foda na nova AK e a gente já teve mais de 100 adesivos desse aplicados nessa AK em específico já rolaram 15 crafts com 4 adesivos e tem mais uns 15 crafts com 1, 2 ou 3 adesivos então a galera realmente aplicou bastante esses Luminosity Games e não foram só brasileiros se a gente pegar aqui dos 15 crafts com 4 adesivos só 3 foram brasileiros que fizeram mas tem gente do mundo inteiro aplicando Luminosity Gaming nessa nova AK 47 seja 1, 2 ou 4 e já era um adesivo que muitas pessoas colavam em suas skins são mais de 1.100 crafts com 4 LG Columbus 2016 holográfico então mano, quase 5 mil adesivos desse já foram aplicados em armas com craft completo de 4X né resultando em diversas skins maneiras mas agora em especial graças à nova AK 47 esse adesivo subiu muito de preço eu acho que a comunidade percebeu que esse adesivo é muito bonito ele tem efeitos holográficos muito legais e que a quantidade disponível no mercado é muito baixa então vocês pensem questão de uma semana mais de 100 adesivos desse foram vendidos nos diversos marketplaces de skins ou seja, aumentou a demanda mas não aumentou a oferta desse adesivo até porque a cápsula onde dropa esse adesivo está custando 100 reais e o adesivo não é tão caro assim é uma chance baixíssima de você pegar esse adesivo abrindo essa cápsula já que tem diversos outros adesivos então a oferta desse adesivo da Luminosity Gaming realmente não aumentou quem quis o adesivo foi direto nele e comprou não foi na cápsula tentar uma chance até porque se liga só essa cápsula está custando hoje 100 reais na Steam e o adesivo da Luminosity Gaming está custando 300 cara, em 3 cápsulas é muito, mas muito difícil que você pegue esse adesivo aqui então juntou toda a galera que estava querendo comprar esse adesivo aqui o único holográfico da Luminosity Gaming da história e o resultado, meus amigos, foi isso aqui um adesivo que agora está custando 300 reais só que duas semanas atrás a gente conseguia comprar esse adesivo por 122, mano o adesivo praticamente triplicou logo depois dessa caixa do recurso ser lançado e se manteve nessa média de preço de 300 reais, mano isso é praticamente um triplo, velho reparem que já era um adesivo que estava valorizando bastante, tá ligado? ele vinha numa crescente é um adesivo bonito quando de repente, bum com a nova caixa, o adesivo quase triplicou, mano eu queria ter me tocado que esse adesivo aqui ia subir tanto de preço e comprava alguns como investimento mas realmente é um adesivo que não tem muita oferta também, ó só tem 29 a venda na Steam a gente tem mais de 290 pedidos pra compra ou seja, qualquer um quiser vender esse adesivo da Luminosity Gaming agora, por 250 reais, consegue vender instantaneamente tem muita gente querendo comprar agora, tem pouquíssima gente querendo vender a grande lei da oferta e da demanda fez com que esse adesivo aqui em específico explodisse de preço e realmente, se a gente analisa todos os adesivos da Luminosity Gaming galera, é o único holográfico até existem outros brilhantes e tals por exemplo, a gente tem o Luminosity Gaming de Colônia 2015 brilhante, mas não teve holográfico naquele campeonato e a gente também teve Indian Hack 2015 mas também não teve holográfico e o mais legal é ver que não foi só no mercado da Steam que disparou o preço desse adesivo no mercado da China, também disparou muito, velho a gente pode ver, no mês de abril tava valendo 65 reais rolou um pump aqui, subiu pra 100 e logo depois da caixa, bateu aí 240 reais aqui no Buff 163 Marketplace da China mano, sensacional a valorização desse adesivo essas coisas acontecem pra gente perceber realmente o que faz sentido investir o que não faz sentido investir quando o assunto é adesivos do CSGO e pra mim, se resume em uma frase muito simples, mano quem não é visto, não é lembrado e a Imperial tava há muito tempo esquecida porém, nesse ano de 2022 voltou todo o hype com o Last Dance e logo de cara, a galera lembra dos dois Majors Back to Back que esse time da SK Gaming e Luminosity Gaming ganharam então eles foram lembrados e junto a isso, com o fator de que existem pouquíssimos desses adesivos aqui a venda no mercado e a demanda explodiu do dia pra noite meu amigo, simples isso daí é o método perfeito de valorização de um adesivo triplicou o preço e agora quem tem, nem tá querendo vender especulando que vai continuar subindo eu fiquei com bastante vontade de fazer essa K47 pro meu inventário, mano eu tenho diversas skins Souvenirs dessa época exatamente dos dois campeonatos dos dois Majors que o Brasil ganhou e apesar dessa daqui não ser uma skin Souvenir ela tem uma história, né mano é uma skin que combinou demais com o adesivo esse craft em especial aqui vai ficar marcado pra sempre e a galera tá louca pra craftar essa skin aqui pra ter no inventário pra poder jogar um competitivo com uma arma uma combinação lendária que é o caso dela inclusive combinou super bem aqui com a minha luva com a minha faca será que eu faço esse craft? se vocês quiserem muito deixa aí nos comentários claro, agora não seria tão barato, né? se a gente fizesse esse craft duas semanas atrás ia custar mais ou menos 400 reais pra comprar esses quatro adesivos agora já vai pra 1.200 mais mil reais da AK eu seria uma skin de aproximadamente 2 mil reais mas, cara, eu acho que o valor emocional aqui é muito maior do que o preço dela realmente ficou muito foda esse craft eu devia ter feito no dia que eu vi a primeira AK LG Gaming craftada, mano eu devia ter feito não sei porque que eu não fiz tem mais uma frase aí dos investimentos, né, mano? aquela famosa frase lá de quem dorme no ponto perde o ônibus, né, velho? dormi no ponto se eu quisesse ter feito isso pela metade do preço eu podia ter feito 15 dias atrás agora vai me custar o dobro eu só vou fazer realmente se vocês pedirem bastante aí nos comentários então é isso aí a gente se vê no próximo vídeo do canal valeu por assistir não esquece de deixar aquele likezão tamo junto falou falou Tchau, tchau.